Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Feliz demais estar aqui nesta noite É presente de Deus poder estar aqui No aniversário do nosso pastor José Carlos de Lima Aleluia, pessoa que admiramos muito E ele sabe disso E sempre é muito bom vir pra cá Sou muito abençoado aqui Aleluia no estado da Paraíba E agradeço muito a Deus Aleluia o nosso querido pastor José Carlos de Lima Amém Quem vier adorar Jesus faz assim, faz assim, faz assim Aleluia Vamos adorar ele Ajude, cante com a gente Inoconhecido e a igreja conhece Glória a Deus Quatro Sobre a te adorar E fazer teu nome E te dar o louvor que é devido Jesus em tua presença Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos a ti E rendemos a ti Pois um dia tua morte Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do céu Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais E a luz de outra hora apagada Agora brilha E cada dia brilha Mais E fazer teu nome Grande Rígida 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 O louvor que é devido Estamos nós Aqui E o véu que separava Já não separa mais E a luz de outra hora apagada Agora brilha E cada dia brilha Mais Sobre a te adorar E fazer teu nome Grande Vem te dar O louvor que é devido Estamos nós Aqui Estamos nós Estamos nós Aqui Estamos nós Estamos nós Aqui Aleluia Aleluia